Legendas por TIAGO ANDERSON 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 E aí E aí, está vendo o que é? Ele está vendo ali. E aí, o que é? Help me. Psss! Não vi! Não vi, não vi, não vi! Vi, vi, vi! Vem, vi! Vamos tomar daqui, rapaz! Não vi, ficha da pinta! Não vi, não vi, não vi! Não vi, ficha da pinta! É bom ver se eu tomei! Não vi, não vi, não vi! Não vi, não vi! Não vi, não vi, não vi, não vi! Não vi, vamos lá! Não vi, não vi, não vi. Isso é isso mesmo, não vi. Não, não, não. Eu vou te mostrar o que é que você me fez O que é que eu vou fazer aqui? E aí Agora é isso Agora é isso Agora é isso Deixa aqui 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 Agora vamos barrer Para acontecer aqui 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 Seguir 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 O Pronto, sim, tá? 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 O que é isso? O que é isso? Eleve, eleve, eleve Eleve, eleve Eleve, eleve Eleve, eleve Eleve Eleve, eleve 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 Vamos lá. Cautinho. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o que você achou. Aqui é o melhor. Ah, é o melhor. E esse aqui é o melhor. Ele está aqui. E o que você achou nesse momento? E aí? E aí? E aí? Não, não tem o aparelho? E aí? E aí? E aí? Não é feira, não é feira, não é feira, não é feira. Não é feira, não é feira, não é feira, não é feira. Não é feira, não é feira. Não é feira, não é feira. O que é isso? Olha, eu vou pegar um pouquinho de dentro de mim. O que é isso? Não está. É que eu fiz o bocado dele. o 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